Vicente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Boa noite Chico, seu lascado, o pior canal do mundo Já estou me enturmando aí com vocês e o grupo Muito bom, muito legal, estou assistindo todas as lives aí Achei muito legal, bem interessante o teu posicionamento Bem independentes, mas me dá uma força aí para escolher um capacete legal Com óculos, com viseira interna de óculos Com capacete de bom custo-benefício, com bastante qualidade Porém não de R$ 3.000,00, para andar aí com uma CB 500 ou algo assim Eu estou pensando em comprar e já estou pesquisando os acessórios Então eu queria algo não muito caro, mas também não muito ruim Para dar uma segurança e enfim, quero poder usar aí com tranquilidade Muito obrigado, seu lascado, boa noite aí pessoal Um beijo Vicente, já coloquei aí no seu WhatsApp O link da KMMotoshopBahia.com.br Que são os meus patrocinadores KMMotoshopBahia.com.br Lá você vai achar uma série de capacetes que vão atender a sua demanda A sua necessidade Uma série de capacetes Hoje o capacete que eu vou te indicar, ele não tem viseira interna Mas eu tenho Três capacetes desse modelo É o M1 da Mormai Maravilhoso O único ponto que ele não tem Óculos Ainda Não tem óculos A Mormai vai lançar aí mais para frente Um capacete com óculos interno Mas esse Mormai É Eu tenho três, cara Tenho três desse capacete Olha lá o Mormai M1, Vicente Dá uma olhada Tá Esse capacete que eu te indico, cara O custo dele É inferior Aos outros Que tem óculos interno E a qualidade é superior Conforto Ainda mais se você for colocar um óculos Que seja um óculos de sol Ou um óculos de grau Ele tem uma entrada Ele tem uma entrada Para exatamente você colocar o óculos Sem ficar aquela coisa Que aperta o óculos Que esmaga o óculos Que vai ficar desconfortável Além de ser A linha de capacetes mais bonita Que tem no mercado Na minha opinião Tá São capacetes com os grafismos lindos Eu tenho um Titânio Que é lindo Eu tenho um 79 Que é um modelo comemorativo Da Mormai E eu tenho um Tiger Que é Que tem detalhes laranjas Preto com detalhes prata E laranja E o O comemorativo 79 Ele é todo preto Todo preto Com detalhe laranja 79 Grandão É lindo E eles me mandaram Com a viseira preta Fumê Todo fumesão Tem vídeo aqui no canal De eu Anunciando Mostrando esses capacetes Ainda vou mostrar o Titânio Que na minha opinião É o mais bonito Eu achava o 79 mais bonito Mas agora o Titânio Para mim é o mais bonito E o pessoal da Mormai Me mandou O Titânio Com Viseira Cristal Cristal não Cristal é transparente Espelhada Espelhada Caraca O capacete ficou monstro Então Eu vou te recomendar O M1 E eu te recomendo Sem medo Eu te garanto Eu sou patrocinado Da Mormai Tem um 3M1 E já sou Há mais de um ano Patrocinado por esses caras E eu digo pra você Pode fechar Pode comprar Pode comprar Sem medo Eu sempre falei aqui Quando o produto É bom Eu garanto Você não vai ter Vai dizer assim O produto é uma porcaria Não vale a pena O capacete é ruim O capacete é pesado Não tem isso Veja lá os vídeos Que eu fiz Dos capacetes Eu tenho alguns vídeos Aqui no canal E tem os comentários Da galera que comprou Dá uma olhada lá Eu tô tão de boa E a Mormai também Que é só você olhar Os comentários Das pessoas que seguiram A orientação Que eu dei Comprando o M1 Da Mormai Não tem uma queixa De gente que tem um capacete Ah comprei Não gostei É uma porcaria Vai lá Dá uma olhadinha Fora que a galera da Mormai Eles são muito atenciosos Se você for no Instagram Deles Lá no meu Instagram Arroba Chico Sepulveda Você vai olhar lá Tem o Instagram deles Eu faço postagens E eles Eles respondem Cara Qualquer dúvida Que você tiver Do capacete Eles respondem tudo O capacete M1 Ele é leve Ele é confortável O único ponto Que ele Não tem óculos interno Eu uso Com óculos de sol Tá Quando sai Tá muito sol Eu boto óculos de sol E a grande vantagem deles Desse M1 Pra os outros Que inclusive Tem visenda interna Tá O óculos interno É que Nenhum desses Tem O conforto De botar óculos Que o M1 tem Óculos de grau E óculos de sol Antes de eu fazer Cirurgia nos olhos Eu usava óculos Eu usava Pilotava moto de óculos Eu sabia da dificuldade Que eu tinha Com vários capacetes Que não tinha Essa canaleta Pra você poder Encaixar o óculos E que com a Mormai O Mormai M1 Não tem Porque inclusive Ele tem um íconezinho Do lado Mostrando que O capacete É viabilizado Para uso de óculos De grau Ou de sol Então eles tem isso Além de um outro detalhe Do M1 Que ele tem A presilha Da 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 cinta Que prende o capacete Ele tem Uma ancoragem Externa Essa ancoragem Externa Esse botão Que você vê Do lado de fora Ele é usado Em capacete De moto velocidade Cara Ele foi o primeiro Capacete Eu tô dizendo aqui Tô cravando aqui Primeiro capacete De média gama O que é média gama É o capacete Que ele não passa Dos mil reais E ele não é Um custo absurdo É o primeiro capacete De média gama Que implementou isso Que tem no moto velocidade É exigência Nos capacetes Do moto velocidade Que é uma presilha Que dá Você vê um botão aqui Aquilo ali Ainda dá mais segurança Para que aquela A cinta jugular Ela não saia Ela não se desprenda Do capacete Então é um capacete Que ele tá alinhado Com os melhores capacetes Do mundo Que são utilizados Em moto velocidade Então eu tô falando Tudo isso E eu tô vendo aqui Que você tá agradecendo É Exatamente pra você entender Que eu uso Esse capacete No meio urbano Tá Dá pra usar Em viagens É um capacete Extremamente confortável E Lindo E conforto Também Pra você que vai usar Óculos Óculos de sol E com preço Muito Muito competitivo Tô garantindo Aqui a você Pode comprar Vicente Já deixei o link Da kmotoshop Bahia.com.br Se você disser Que é inscrito Do canal Você consegue desconto Pode mandar o whatsapp Pra eles No próprio site Tem lá Um link Pra você mandar o whatsapp Pra eles Pode dizer Eu sou inscrito Tio Chico Eles vão dar desconto Na hora Manda pro Brasil inteiro E divide Ou desconto à vista Ou se você preferir Dividir no cartão Doze vezes sem juros Tá Ele tá me perguntando Aqui se o M1 É ventilado O melhor de tudo É que ele tem Ventilação Central Só os melhores capacetes Principalmente os capacetes Turing Eles tem Ventilação Central Tem capacete Que tem Aqueles buraquinhos Aquela coisa Pequenininha É só enfeite Tá Não ventila Os capacetes Mais confortáveis Eles tem Um duto de ventilação Aqui no meio Tem muito capacete Caro Que tem Várias Ventilações Ou um duto De ventilação Central O M1 Ele tem A ventilação Central E é muito Confortável Cara Principalmente Pra dia quente Ele não é Hiperventilado Porque esses capacetes Hiperventilados Eles são Geralmente abertos Capacete Full face Fechado Ele tem a Ventilação Adequada Até pra não Perder a Aerodinâmica Mas pô Os caras Fizeram um capacete Com ventilação Central Cara Uma abertura Muito boa Pena que eu não Tô com um aqui Agora Pra mostrar Mas Garanto Cara Ventilado Confortável E leve Pode ir M1 da Mormai E compra lá na KM Um beijo M1 da Mormai 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 M1 da Mormai